Hoje pela manhã, um homem foi preso pela guarda municipal também, na área central aqui de Londrina. Esse criminoso foi detido por alguns populares. Ele roubou o celular de uma jovem no centro da cidade. Segundo a vítima, ela chegou a ser agredida pelo acusado. Segundo a própria vítima, ela resistiu, ele chegou puxando o celular, ela resistiu, o ladrão deu um tapa na cara dela e após ela cair no chão, ele correu com o celular. Aí ele foi detido por populares que ali estavam, correu atrás dele e conseguiu segurar ele até a nossa chegada. No momento da prisão, Matheus ainda desrespeitou a equipe da guarda municipal. Ele deu trabalho para a equipe também, quando a equipe chegou no local, resistiu à prisão. Segundo ele, ele queria ser preso pela polícia militar, porém a gente explicou para ele toda a situação, né, e conseguimos conter ele dentro das técnicas. Matheus Martins Garcia, de 23 anos, não tinha passagem pela polícia. Ele foi trazido aqui para a central de flagrantes, onde foi autuado pelo crime de roubo. Está sendo autuado e pelo que o doutor estava falando ali, vai ser autuado no roubo mesmo. O celular foi derrubido pela vítima. Já o criminoso vai passar um bom tempo na cadeia. É folgado, não quis ser preso, mas a gente conseguiu deter ele e trazer aqui para o SEAC. Que duro que esse barulho, hein. A guarda municipal chega para prender o ladrão, 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 você não é polícia não, hein. Você não é policial militar não, quero ser preso pela polícia militar, tá bom, você tem o direito de escolher. Olha o ladrão, você tem o direito de escolher, então da próxima vez você pede para a polícia federal te prender. É um tremendo de um cara de pau, hein. Já vi ladrão folgado, mas igual esse cara aí, vai demorar um tempo para sim. Aí o guarda olhou e falou, ah é, você não quer ser preso pela guarda não, quer ser pela PM, então vem cá, do mesmo jeito. Meu amigo, é da mesma forma, é agente de segurança. Pode espernear à vontade, você vai de qualquer jeito. Se você espernear, só vai doer um pouquinho mais. Então, vamos lá, vamos lá.